Olá, eu sou o Vilas Boas e estou aqui no Porto de Salvador, juntamente com meus sobrinhos Jéssica e Jonas e meus primos Rita e Lessa. E vamos agora embarcar no navio MSC Preciosa para um cruzeiro de 7 dias visitando algumas cidades do litoral brasileiro. Eu fiz esse vídeo como lembrança. E se encontra no 14º andar, no andar da piscina, onde tem a academia de ginástica. Prestem atenção. Os produtos que elas fazem com o Lestatio vão ter essa tendência. Música Agora após o jantar que foi muito bacana, vamos ver um pouco do teatro do Preciosa. Os shows são diferentes a cada noite, mas só vou mostrar rapidinho alguns flashes do show de hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 CO They decide Soa salsicha E depois Para lavar a boca Tem que tomar outra cosa de cerveja IL Mas é o seguinte É sem a mão Pra comer a salsicha ele que faz A coisa que fava da cantilação para préparложir a assinatura a muçulada poca PocaOL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos em Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro, e vamos conhecer um pouquinho do lugar. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui fica a nossa cabine. Hoje o navio está ancorado no Porto de Santos. Fizemos um City Tour em Santos, mas não filmei nada, pois a bateria dos celulares voltou e nada feito. Mas daqui da varanda vamos dar uma olhadinha na paisagem do Porto. Onde está que é? Onde está? Onde está? Onde está o dinheiro? Agora esse é um, é que nem esse, você tem vários na vida, tem, isso aí é octavoloso. E tem toboggana também, claro. Tem, mas esse toboggana tá bem poeirinho. Hoje o precioso está ancorado em Búzios, cidade badalada aqui no litoral fluminense. Recebemos pra conhecer um pouquinho do local. A gente tá pegando aqui, nossa, quase na hora. Pode tirar? Vai, vai. Não é gostoso, é um pouquinho mais rápido. O que acontece com as boas é pra usar e vai ver com as boas. O que acontece com a gente tem mais de 300 mil. O que acontece com as boas é e que ele tem mais peixe. Essa coisa que ela fica do lado de lá. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto